Provincia é província, eu tô Maiko Como dizias com o Quarence, o Lula Brana Tincar Amor é amor é amor é Amor é amor é amor é Jani mahek wanyala, mimagela nyumfa mala Jani mahek wanyala, ou mokela ou murya pala Mwati mani virika, kivahe beju virika Kirige mpwaya lakwana, mokela lakwana muhimana Mwati mani virika, kivahe beju mapanela E jenima iguaiyala, e magala nyumamala E jenima iguaiyala, ou mokala ou mura pala Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sudia que mutumelo la marra cañua que agraruela Umala musuela kawira, putra si de liwa, onira tamunani Masi wen no nava, senigira la ya va Kini wanti mala, o ke male nala Uh, 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 uh Uh, 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 uh Umare, umare, umare Umare, umare, umare E jenima iguaiyala, mi magala nyumamala E jenima iguaiyala, ou mokala ou mura pala Umare, umare, umare E jenima iguaiyala, mi magala Uare, umare Uare A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL